Mas se um dia eu chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia não é pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Minha cara pra que tantos planos Só quero te amar, te amar, te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar louco Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Então misture tudo dentro de nós 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 Então misture tudo dentro de nós